Galera, a nossa hora chegou. Simplesmente temos o Goat Português no Foot Draft, no Ultimate Team, no FC 24, Cristiano Ronaldo, sua cartinha da Euro chegou com 4 Playstyle Plus e 97 de classificação geral. Não só ele, mas alguns outros jogadores também ganharam cartinhas, como por exemplo, o Havertz ali com também 4 Playstyle Plus e 97, Xalhanoglu, Camavinga, Lo Celso, Sané, Stones e mais um brasileiro, Douglas Luiz. Douglas Luiz tá ali, acho que mereceu mesmo, mano. Eu até falei outro dia, cadê a cartinha do Douglas Luiz? Então toma aí, a cartinha do Douglas. Griezmann com só 3 Playstyle Plus, deve ter algum upgrade pra ele talvez conseguir 4, Gonzalez, Jesus Navas, Ferran Torres, Delic, Watkins, Herrera, Matheus Nune e os outros jogadores que vocês estão vendo ali, né? Inclusive, ó, o Jimenez tem 93 de classificação geral, o Pelistre, se é assim que se fala, também tem 94, mas tem 4 Playstyle Plus. Então alguns tem 4, outros tem 3. O negócio é que o CR7 ganhou cartinha. E cadê o Messi? Os fãs do Messi agora estão chateados, mas eu tenho uma boa notícia pra vocês, que eu tô tirando a minha cabeça. Provavelmente o Messi vai ganhar a cartinha dele também. Ele não é nada oficial, eu não tive informação nenhuma, é achismo meu. Mas, pô, e aí fez do Cristiano Ronaldo, provavelmente o Messi vai aparecer aqui também. Vamos lá, o CR7 atacante. Deixa eu ver aqui, manos. Essa tática aqui pode ser boa, tá? Vamos ver se ajuda a gente. Vamos lá, deixa o likezão aí. Estão acompanhando a Euro, mano? Jogão entre a Alemanha e a Espanha, hein? Enquanto eu tô gravando aqui, eu tô assistindo um pouquinho aqui, ó. E você já sabe o resultado, porque você tá vendo isso no futuro. Doideira, né? Inclusive, o Havertz quase fez um gol agora. Bom, eu vou pegar o Marquise, vamos deixar o ataque livre por enquanto. Se a gente conseguir o Cristiano Ronaldo, para tudo, acabou. Acabou, a gente vai embora, feliz da vida, tá? Sai correndo pelado. Olha, temos aqui o João Neves, português, bom de bola. Pode falar assim, aí, 6x7, chega aqui no canal do Lucas Cordeiro, pô. Vamos lá, agora, Cristiano. Chega, mano, chega botando o pé na porta, assim. Mas não deu, não deu. Tá, temos esse cara aqui, velho, da Eslováquia e temos o Runei. Vou pegar o da Eslováquia, porque ele tem 3 PlayStyle Plus, né? O Runei só tem um, porque essa cartinha do Runei é mais antiga. Olha o Zola, sempre ele, né, mano? Não peguei o Cruyff nem o Messi. Vai que aparecem as cartas deles, né? Melhores. Temos o Trossar e o Golovan, vamos de Trossar. Então temos 3 cartinhas da Euro, porém, nada do nosso grande mito CR7. Tô louco. Conater, fala dele. E agora, vamos com mais um zagueiro. Vamos pegar a Moy aqui, mano? É a melhor opção que a gente tem. Ó, até que tá um time legal, mas óbvio, dá pra melhorar muito. Uh, a Ona. Ona Battle. E agora, na esquerda, tem... Gol, finalmente! Ih, rapaz, o Wendel também? Esse Wendel, eu acho que ele era da primeira semana, né? Foi até conferir aqui. É, ele deve ter sido uma das primeiras cartas. Eu não lembro se eu já consegui o Wendel ou não, acho que já, né? Mas eu tô caçando esse Gol, faz tempo. E sempre quando ele aparece, acaba que eu não consigo escolher ele, porque a gente tem um lateral esquerdo melhor. Agora, não tem jeito, ele vai vir aqui. Parece uma carta bem legal do Kou aí, lateral esquerdo, inglês. E no gol, simplesmente ele, o Black. Cara, que pega tudo. Mano, o draft tá decente. Já apareceu o Cristiano Ronaldo e a gente corre pro abraço, tá ligado? Não tem muito que fugir disso, não. E agora? Temos... Hum... Não, não, aqui não, aqui não. A gente precisava de um zagueirinho melhor, hein? Falando bem real pra vocês. Eita, meteu o Fripong aqui. Mano, pegou a vaga da ONA. Tá, o Fripong pegou a vaga da ONA. Busquets tem aparecido direto e vai nos ajudar. Pior é que vai nos ajudar, a gente tá precisando de meio campo central. Tinha o Chave, mas esse Busquets aqui é melhor, por incrível que pareça. Tem outro Chave que é melhor ali, que se aparecesse, eu botaria no time. E cadê o meu Cristiano? Olha o Mbappé Morgan. Não, a gente vai de Morgan aqui, hein? Mbappé, vem na sua versão melhorada, vai. Cara, o Zola vai sair, tá? O problema é entrosamento. Mas depois a gente dá um jeito nisso aqui. Seguimos. Ai, apareceu essa cartinha toda bonita do Chiesa. Eu falei, é agora. Meu Deus! Mendy 97! O que é isso, Chiesa? Pior que o Chiesa não nos ajuda, não tem a posição dele nessa tática. Mas aí... Mano, mais uma vez o couro vai sobrar. O lateral esquerdo do inglês. Esse Mendy aqui é sacanagem, cara. 99 de ritmo. Mano, ele tem tudo acima do 90. Tá, pra começar. Tudo acima do 90. Olha isso. O físico dele e o ritmo é assustador. Que isso, cara. Que isso. Ele tem aqui o passe longo. Cercar. Pé de vento incansável. Meu pai, o que essa carta deve ser apelouro ou não tá escrito? É, o couro foi pro banco, né? Tamo esperando ainda ele. CR7. Nico Williams tá jogando um bolão na Euro. Tá jogando um bolão. Mas infelizmente não tem a posição dele. Então eu vou pegar aqui a puteja. Você vai nos ajudar mais no lugar do Marquísio, por exemplo. O nosso entrosamento é que tá chorando, né? E agora aqui, ó. Só umzinho. Só pra fazer um peso no banco. Cadê? Cadê? Cadê o Cristiano Ronaldo? O Golitão, Roberto Firmino, o Dimarco. Cara, o Dimarco é impressionante. Ele sempre nos ajuda, né? Eu botaria ele na zaga agora. Mas como a gente tá com uma zaga até que ok. Eu vou deixar o Dimarco de fora pra gente melhorar o nosso ataque ou o nosso meio campo. Com o nosso amigo Golitão. Ó. Em lugar da Morgan. Só pra gente subir esse entrosamento. Tava chorando. Ai, Cristiano, 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 Cristiano. Aqui. Petit, porque é icon, né? Só por causa disso agora. Cristiano pra fechar com chave de ouro. Ô, Belly Goal tá bom. Belly Goal, né? Tem o seu valor aqui. Cara, ficou 94. Eu consegui dar uma ajeitadinha no entrosamento. Botei o Zola aqui só pra gente ganhar o entrosamento. Mas ele vai sair provavelmente. Acho que dá até pra melhorar o entrosamento se eu botar, talvez, o Marquísio. Ó, a gente vai pra 32. Aí depois a gente tira ele. Só pra gente conseguir aí um entrosamento um pouquinho maior. E agora a gente vai com o treinador. É, não teve jeito. Treinador a gente não levou sorte. Vou pegar essa treinadora aqui. Francesa. E tá aí. Morgan, Belly, Hand, Frimpong. A gente tem o Mendy que eu quero testar muito. Infelizmente o CR7 não apareceu nesse primeiro draft. Mas vamos pro jogo, gente. Vamos testar aqui no jogo pra ver o que vai dar com esse Mendy. Não posso descartar ele. O time do cara tá bem legal, hein? Pelo menos ele não veio com o Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Vou entrar já aqui na... Ó, pedir pausa ali. Porque a gente vai fazer algumas substituições. Deixa eu ver esse Mendy aqui, mano. Me emocionei, né? Que sair correndo que nem um maluco aí não deu certo. Cara, tem algumas cartas ali que são boas, hein? Ai, passei errado. Olha lá. A sorte que ele não... Ai, que isso? Nossa, que bate ou rebate, safado. Mano! Caramba, velho. Finalmente. Será que o Gullitão tanca aqui? Nossa, foi bem. Ai, ai, ai. Maldini foi bem. Foi disputado. Em 11 minutos a bola não saiu e não parou ainda. Não consegui fazer a minha substituição. Ai. Agora sim. Ó, o Gullitão soltou o pé quase que ele fez. Nossa, o Gullitão agora foi um monstro, tá? De novo. Vai no pé de ferro ali ganhando todo mundo. Ai, forçou o passe agora. E o time vai pro ataque. Foi jogada. Tô louco. Jeremy Frinko. Oló. Para que corte safado. Mentiroso. Mano, que corte mentiroso foi esse. Conduz na moral pro ataque. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Passar a Morgan no meio. Foi forte. O jogo tá uma correria safada. Ninguém conseguiu chutar gol ainda. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desembatar o jogo. Ninguém conseguiu chutar. A gol até agora. O que eu tenho que abrir minha boca? Não conseguem ficar com a bola dominada. Olha que sorte, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que sorte foi essa. Uma bola muito do rebatida ali, cara. 2x0. Vou ter que me matar agora pra virar esse jogo. Pô, minha zaga tá vacilando demais. O Black não pega uma, mano. 3x0 com 30 minutos. Será que dá? Vou ter que mexer nesse time. Cara, acho que vou desistir, né? Mal ele sabe que a gente vai virar esse jogo. Vai mendir. Vai mendir. Boa. 3x1. Olha o mendir aí, hein? Chamando a responsa. Calma que a gente vai atrás. Nosso amigo achou que a gente ia desistir. Mas não vamos mesmo. Ah, quase mais um, mano. Quase que a gente faz mais um no finalzinho do primeiro tempo. O cara tá com muita sorte, velho. Tá maluco. Vamos. Ah! Impossível. A bola vai pro goleiro dele, mano. Quica no chão e vai certinho na direção do goleiro dele. Ah, para, mano. Que jogo mentiroso. Trossar. Mais um gol. Ah, 5x2, cara. Que jogo mentiroso, velho. Que partidinha mentirosa. Vamos desistir, não. Toma. Golaço. 5x3. Altam dois. Uma bola. Trossar. Trossar. Faz o gol, filho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não é possível, mano. Caramba, finalmente. 5x4. Não vai dar tempo, eu acho, mano. Não vai dar tempo, eu acho. Esse cara levou de sorte e não tá inscrito. Boa. Toma, safado. Toma. Vai jogar com sorte pro outro lado, mano. Ah, vai desistir ou vai mudar o time agora, é? Ah, vai tomar banho. Tava com uma sorte de outro mundo. Que isso? A gente foi buscar, mano. Ele tava com 5x1 a favor dele. Jogando na sorte total. Ele não conseguia atacar. Quando ele atacava, era um gol. Gol. Chegava lá, chutava de qualquer jeito, gol. Agora eu quero ver. Olha isso aqui, mano. Três finalações contra cinco. Das cinco finalações que ele deu, foram gols. Bom, ele mexeu no time, né? Ele deve estar nervoso. Botou o Ronaldo. Será que ele tem o fenômeno 98? A gente não pode deixar ele chutar, porque ele chuta é gol, mano. O tempo não para, diria Cazuz. O relógio avança. Ninguém quer o empate. Desce pra um ataque pra tentar a vitória. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Vai trozar. Vai trozar. Jogou mal o jogo todo, velho. Ah, não. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Esse jogo é cruel. Esse jogo é... Não é possível, cara. Não é possível, mano. Não, 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 não. Esse jogo não existe, cara. Esse jogo não existe, mano. Esse jogo não existe, velho. Cara, o que o FIFA fez, o UFC fez pra dar vitória pra ele não tá escrito, mano. Não tá escrito. Parabéns. Parabéns. E aí levou no Collin assim, ó. Collin, vai. Ganha o jogo. Vai. Tudo que tu chutar vai ser gol. O goleiro do Lucas 96 não vai pegar nenhuma. Não vai pegar nenhuma. É um dos melhores goleiros do jogo, mas hoje ele não vai pegar. Chuta que é gol, filho. Vai. E a gente se mata, joga melhor. E aí o maluco é ajudado o tempo todo, cara. Que que é isso, gente? Que que é isso? Mano, que que é isso, velho? Inacreditável. Infelizmente, é o jogo, né? Não tem o que fazer, mano. Embora mesmo triste, porque... Tá maluco. Esse jogo aqui vai me deixar maluco ainda. Tamo junto e até mais.